Salve, salve ao Juninho de novo Eu vou ali agora buscar minha mãe, rapaziada Eu tava ali na minha mina, esperando a hora E vamos aí comigo pra ver a reação da minha mãe Na hora que veio eu nesse canhão aqui Essa é bem louca, viu Vamos que vamos Nossa, se o motorzão esquenta, hein Vamos, tio do golzinho Ele dá certo só na hora que ele vai virar, mano Eita, mostrou esquenta pra caralho Agora você vai tomar, golzinho Sente a pressão Show de bola Já com a direção dela Era pesada, mas agora tá de boa Então eu queria agradecer mesmo ao Du aí, mano Ou melhor, o Wagner Que na escola nós só conheci ele como Du, mano Mas o nome dele é Wagner Então valeu mesmo, Du É nóis, mano, tamo junto O dia que precisar aí É só chamar, mano Você tem meu número mesmo Só dá aquela ligada que O que for nós dá um jeito aí de te ajudar, demorou Então tamo junto, mano Parabéns pela moto Show de bola Muito da hora a nave Ela é 2011, rapaziada 2011 E tá aí, rodando nas pistas Não sei quantos km ela tá Não vou mexer nos botões ali Porque não conheço a moto, né, mano Depois eu zero alguma coisa ali E aí, fodeu Mas vamos que vamos aí Falta 10 minutos ainda Pra buscar minha mãe Vou dar uma passadinha em casa primeiro Agora mesmo nós volto aí já Aí, trouxe a cavala aqui pra casa, ó E eu vou filmar eu colando O selo junior de qualidade, mano Aí o selo junior de qualidade, ó Aí Du Tô colando adesivo, hein É nóis Então pra quem quiser tá recebendo adesivo, rapaziada Tem que me mandar uma Um envelope Com o selo do correio Dentro do envelope, né Pro meu endereço Quem quiser aí É só chamar eu lá no Facebook Os links tá tudo aí na descrição Chame eu lá no Facebook Que eu passo o endereço certinho Aí, ó É, selo junior de qualidade colado O circuito dele tá saindo Da hora essa balança cromadona Então é isso aí, rapaziada Quem quiser tá recebendo adesivo aí É só mandar o envelope E na hora que chegar aqui Nós envia de novo Demorou? E é isso aí, rapaziada Vou lá buscar minha mãe agora Tirar a jaqueta Calou demais Que aguaceira é esse, mano? Isso é louco Então vamos lá ver a reação dela Na hora que ela ver essa motona grandona aqui Esperar ela aqui Essa é grande Cadê a chuva? Tá com ele Aonde? Lá no planalto Poxa, olha Vou dar uma coisa Segura Ela comigo Tá igual A mãe do Eita porra Ai A gente Medo de Transtorno Segura Segura nessa É forte Mas fala a verdade Não é confortável? É Até que essa É, ué Ele é grandona Mas ela é boa Demais de andar Olha na hora que eu dou uma tuchada É isso aí, rapaziada Deixei minha mãe lá em casa Ela gostou pra caramba Eu fiquei até nervoso lá, mano Deixei até a moto apagar Mas ela gostou da garupa, mano Só achou alta demais a moto Eu também, né Motota pra caramba Cê é louco Mas gostei pra caramba, mano Vamos lá entregar agora E pegar a minha Que eu já tô com saudades Juninho tá com saudades da nave Deu pra aproveitar bastante Test ride assim é melhor, mano Bom que você não precisa fazer nada com pressa, sabe Igual quando o dono tá perto Você fica com medo de acelerar e tal De relaxar ruim Agora eu tô sozinho E aí eu acelero um pouquinho, né Mas acaba aproveitando um pouco Mas é isso aí Mas é isso aí Gostei demais, mano Rolezinho de hoje salvou, viu Muito bom mesmo Uma bike Essa é louca, hein Essa dá pra fazer um down hill Bora lá pegar a minha nave Bora lá pegar a minha nave Azulona, tô com saudades Ele falou que nem ia andar na minha, mano Faio demais Achei que ele ia andar na minha também É isso aí, mano Deu, ô Diferente demais, velho Isso aí é louco, mano Muito gostosa, mano Ô, valeu mesmo Pelo rolê Coloquei uma gasosa nela Que eu pus na BR, mano O negócio chama no torque mesmo Você tá doido Ô, vou chegar lá então Agora é estranhar a minha Valeu, mano Desculpa qualquer coisa aí É nóis Precisamos, tamo aí Agora é estranhar a minha Diferença de torque É isso aí, vamos embora Agora é olhar aqui, ó Caceta e tudo, né Pra não braçar Que estranho, mano Que estranho demais, mano Mesmo andando na minha todo dia Esse rolêzinho que eu dei nela Já tá estranho e tudo Voltei, neguinha Voltei Sentiu saudade, né Eu sei, danado Você me ama Não tem como Então vamos nessa Ah, já tô sentindo seu torque Eu já tô mais ou menos aqui Ligado Não fica com ciúme não Zolona Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Dos vídeos aí com ela Gostei pra caramba Vamos ver qual vai ser O próximo teste aí, né Qual vai ser o próximo teste Ride Então deixa aquele like Seu comentário O que você achou Do rolêzinho com ela E eu vou fechando por aqui Beijo do Magra Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau